O choro a seguir é livre para todos os públicos. Acertou! Acertou! Acertou, miserável! O choro a seguir é livre para todos os públicos. O choro a seguir é livre para todos os públicos. O choro a seguir é livre para todos os públicos. Ah, fodeu tudo! Puta que pariu! Puta que pariu! Fodeu! Puta que pariu! Cacete da pó na Angola! Olha que regasso que tem Gente do céu Puta que pariu Puta que pariu Fudeu Caralho Nossa mãe, agora fudeu Puta que pariu Puta que pariu Tu acertou, miserável Mãe 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 Mãe